Beleza galera, aqui é a Darlene da V8 Mecânica, hoje estamos com o Renault Logan aqui para poder trocar disco e pastilha hein galera. E o cliente já fez o seguinte, ele já trouxe as peças para a gente fazer a substituição, eu vou mostrar para vocês aqui ó, olha o quanto está empenado esse disco de freio. Olha, ele está com empenho em mais de um lugar, está vendo aí? Está com aproximadamente 10 centésimos de milímetros de empenho e nós vamos fazer a substituição dele nesse exato momento para poder tentar resolver esse problema aí. Ele trouxe aqui ó, disco da Fremax, Fremax não, da hiperfreio, pastilha da Frasve, nós vamos fazer a substituição e nesse caso aqui galera, nós aceitamos peça do cliente pelo seguinte, ele falou assim, Darlene, eu preciso do carro para ontem, tem que ser rápido, eu não posso demorar muito, o carro está vibrando bastante, eu não posso trabalhar também com ele desse jeito e se der errado, não tem problema, eu assumo a bronca. Aí né galera, é claro, aí a gente instala sem problema nenhum, é claro tem que passar isso aí para gente por escrito tá, porque senão depois você já viu, talvez nem talvez, não estou falando que é o caso desse cliente não, mas se a pessoa reclamar no futuro, aí a gente tem que lembrar, ela fala assim, puxa vida, você lembra que deu problema e tal, mas esse cliente é bem, ele é bem ciente, ele tá, ele já viu os nossos canal no YouTube aí, ele tá cansado de ver como funciona o nosso serviço e aqui de cara, primeiro teste que a gente fez e já descobriu aqui ó, realmente tá com empenho no disco, vou fazer tanto a substituição do disco e da partilha e eu craio, eu creio, eu craio, tô ficando doido né, eu creio que a vibração do disco de freio dele vai acabar, o carro dele, só de encostar no disco de freio galera, até o volante tá trepidando, tá uma coisa horrível, então nós vamos resolver esse problema agora e vou mostrar para vocês o antes, já mostrei né, e vou mostrar só depois, para tirar esse disco de freio aqui galera, aqui ó, a partilha é mais simples, você vai tirar dois parafusinhos aqui atrás e esse cavalete da pinça tem que tirar mais dois parafusos aqui, se eu não me engano eles são torques, aqui ó, bem aqui na parte de trás, tira esse parafuso, você vai sacar aqui ó, o cavalete da pinça, tem mais dois parafusos aqui, vou poder retirar para tirar o disco de freio, quem lembra daquela ferramenta de impacto para poder tirar isso aqui hein galera, sem a ferramenta de impacto, não solta não tá, isso aqui esquenta bastante, não solta não, faz a substituição disso aqui, quando tirar, se der acesso, nós vamos medir também o cubo aqui, se o cubo de roda tiver com empeno, aí não tem muito o que fazer, detalhe hein galera, macetes do dia a dia, tem carro que mesmo com o cubo empenado, você colocando o disco de freio no carro, ele já melhora consideravelmente, às vezes a pessoa nem repara que tá vibrando o carro, de tanto que ele melhora, beleza, um empeninho sempre vai ter, é muito difícil você pegar um que tá com zero empeno, mas igual te falei, se esse aqui tá com mais de 10 centésimos de milímetros de empeno, se a gente trocar o disco, que o disco tiver, vamos supor, com 8 centésimos e o resto tiver só no cubo, provavelmente vai instalar o disco de freio e não vai dar problema quase nenhum, agora para você anotar no seu caderninho aí tá, disco de freio tá vindo com empeno, quase todas as marcas estão vindo com empeno, então se você trocar o disco de freio do seu carro, e por acaso achasse, poxa vida, troquei o disco e não melhorou, pode ter certeza que o disco ainda veio com problema original de fábrica tá, aí tem que levar ele para dar um passo, então tem que sair trocando disco desesperadamente. Aí galera, vou mostrar para vocês aqui agora um detalhe da ferramenta que eu tinha falado para vocês aqui, esse lado aqui do disco já tá todo ferrado, tá vendo aí, deixar bem pertinho para vocês verem, então até para colocar a ferramenta fica difícil, isso aqui é tipo da coisa que atrasa o para o serviço da gente, parafuso aqui, aqui na oficina não tem dele torque dessa forma tá, para tirar a pescisa dessa ferramenta aqui que eu já tinha mostrado para vocês, vou mostrar de novo aqui ó, vou mostrar dessa forma aqui ó, quando você aperta ela, ela gira um pouquinho tá vendo ó, então você coloca a ferramenta aqui, dá uma pancada aqui atrás, ela vai dar um impacto e vai girar, então sai muito fácil com isso aqui, só que se a pessoa não tiver, fica passando, fica passando aperto e costuma espanar o parafuso dessa forma, nós temos parafuso aqui somente Philips, possivelmente se esse aqui se soltar, nós devemos voltar com o Philips aqui, se ele não aceitar a instalação tá, se ele aceitar a instalação volta isso aqui mesmo, se não coloca Philips e tem que ter ferramenta viu galera, se não tiver ferramenta vai dar ruim. Vamos falar da ferramenta né, porque só falar que tem que ter ferramenta não adianta, a ferramenta que nós utilizamos aqui é essa SATA 09602, ferramenta de impacto para retirar parafuso, ele vem com esses bits, esse bits aqui até estragou galera, aí eu comprei um outro novo, vem com 4 bits curtos, 2 bits longos e sempre dessa forma aqui tá vendo ó, é Philips e fenda, agora como que eu vou colocar aqui ó, vou deixar o torx lá, vou mostrar para vocês, a pontinha dele, a pontinha dela aqui solta tá vendo, a pontinha dela aqui simplesmente solta, soltando a pontinha aqui você pode colocar qualquer soquete que você quiser, você pode colocar um soquete de meia polegada aqui sextavado, estriado, você pode colocar o que você quiser, vai funcionar tudo muito bem. Disco e pastilha já substituído galera, agora vou mostrar o tamanho de empenho para vocês aí ó, praticamente zerado né, zero de empenho praticamente, então agora sim isso aqui vai ter um funcionamento espetacular né, é o que eu falei com vocês, marcas que no passado tava dando muito problema, hoje em dia não tá dando problema, marca que antigamente a gente não dá problema nenhum, hoje em dia tá dando problema, a gente não sabe mais o que fazer, hiper freios por exemplo, no passado já deu bastante problema, inclusive a gente não instalava ela aqui na oficina, hoje em dia tá dando show nas outras marcas aí, não tá dando problema nenhum, a gente tá instalando sem problema, vocês viram aí, tá excelente né, excelente. Foi instalado aqui hiper freio disco e Frasley na pastilha. Agora, e sempre né galera, feito, lubrificação, limpeza, lubrificação de todo o sistema e agora nós vamos fazer a troca do óleo do câmbio desse carro. O cliente reclamou de duas coisas aqui, ele falou primeiro que tá passando, tá com um pouco de dificuldade de passar a marcha, às vezes quando ele engata a marcha, a marcha não solta e ele nunca trocou o óleo do câmbio, vou fazer a substituição aqui também, é coisa bem simples, não é coisa tão complicada, só que tem que ter ferramenta né, os bujão do, tanto do cárter quanto do óleo desse carro, ele é um bujão quadrado, eu vou mostrar pra vocês aí qual chave que usa e como que faz essa troca. Aí galera, Logan já aqui no elevador, já levou pra nossa alegria né, olha pra você ver aí, o pessoal coloca, eu não sei porque que eu tenho essa mania de colocar silicone aqui até hoje, não tem necessidade tá galera, colocando o bujão certo dele, não sei se esse aqui é o certo, mas aqui nessa parte aqui ó, fica o bujão do câmbio. E pra retirar ele, precisa dessa chavinha aqui quadrada, com encaixe quadrado, nesse caso aqui é a CRD401408, essa chavinha aqui da Klingtone bacana, essa que é a número 8 tá, você encaixa aqui a frouxa e consegue tirar todo o óleo do câmbio, só que antes de tirar o óleo do câmbio, você tem que ter a certeza que você vai colocar o óleo no câmbio, e pra colocar o óleo do câmbio, já é do lado de cá ó, é nesse bujãozinho aqui em cima, tá vendo aqui? Então primeiro você afrouxa esse bujãozinho aqui, pra depois você soltar aqui, porque se você tirar aqui, quer dizer, se você tirar aqui e aqui não soltar, você vai ter mais dificuldade em colocar o óleo no câmbio. Ainda assim tem alguns carros que dá pra colocar o óleo, galera, mas o ideal é você fazer da forma correta, colocar o óleo pelo bujão que é o ideal dele ali, que foi feito pra isso, né, na verdade. Bora tirar esse bujão aí, hein? É, galera, pensa num camarada que já tá cansado, viu? Hoje eu tô o bagaço, como o pessoal disse, só o pó da rabiola, né? O Logan já tá lá fora, já foi resolvido, trocou uma pastilha, disse que foi dele, e a vibração acabou, tá? Acabou praticamente toda, não tem vibração mais, e trocamos o óleo do câmbio desse carro, beleza. Aí nós pulamos aqui pra saber, pra dar uma, como se diz, né, uma sapiada nela e ver se vai resolver o problema dessa vida. É aqui, galera, pensa na tristeza que esse carro tá me dando. Esse aqui tá me dando uma surra, sabe o que que é surra? Panko, tô tomando esse panko desse carro aqui, galera, tá difícil. Eu acho que, creio eu, que daqui uns, um ano, dois aí, eu vou ficar um mecânico tão espancado, que eu já tomei tanta surra de tanto carro, que qualquer coisa que aparecer, eu não vou ter medo mais não, viu? Vai ser fácil de dominar. Toda hora tá aparecendo só pepino aqui, não tá fácil não. Dá saber? Dá saber agora o que aconteceu, galera? Ela tá funcionando sem o sensor de rotação do motor. Quando coloca o sensor de rotação pra funcionar, quando conecta ele no carro, ele dá uma falhinha pequenininha, ele dá uma falha, pena que o osciloscópio tá desligado. Ele dá uma falha pequena e o carro morre. Do nada. Fiz teste pra caramba nesse carro aqui, tava achando que era o relé principal do carro, mas não é. Sem o sensor de rotação, o carro funciona. E tem mais um outro detalhe, parece que uma correia, a correia que vai, a correia Poli-V dele, que é uma correia elástica, tá fazendo um barulhinho aí no alternador. Então, vamos ver se o alternador também tá com problema. Mas, nesse momento, o carro tá funcionando. Tá funcionando. Sem o sensor de rotação. Aí vem o problema do seguinte. Por que que ele tá funcionando sem o sensor de rotação e liga o sensor de rotação e ele para de funcionar? Por quê? Já testei o sinal, tá bacana, a alimentação do sensor tá bacana. E o sinal dele acontece o seguinte. Ele funciona um minuto, minuto e meio, às vezes. Dá um pico no sinal e ele cai. Para de funcionar. E aí, eu já não sei do que mais eu posso suspeitar. Vou começar a fazer aquele esquema que é desgastante, é chato de fazer. Leva muito tempo, que é desmontar chicote de carro. Tira o chicote, vai desmontando o chicote, liga o carro até o carro funcionar. Se eu desmontar o chicote do carro e ele funcionar com sensor de rotação e fase, tudo ao mesmo tempo, aí bacana, a gente começa a remontar ele. Se eu não achar o defeito, galera, aí vou falar para vocês que eu vou ter que sentar uma hora, ter que sentar uma hora dessa, aquele banquinho que tem ali, e chorar um bocado, porque eu não sei mais o que fazer. Quer dizer, eu ainda tenho algumas coisas para testar, mas eu sei que o sensor de rotação dele está atrapalhando o funcionamento do carro. Isso é verídico, bacana? Triste, mas é verídico, viu, galera? Agora temos aqui o X-Port. O X-Port, o X-Port, o Pedrinho, 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 o Pedrinho por enquanto. Vai fazer 18 anos, é Pedro, viu, galera? Nós vamos tirar aqui a capa da correia de acessórios desse carro pelo seguinte. Esse carro, galera, olha o tom de óleo de direção aqui que está vazando. Está vazando bastante. Mas esse carro aqui está com uma situação que é... É nova para a gente aqui na oficina. Pelo menos para mim, né? É muito nova. Acelera o carro e ele está dando como se fosse um caroço no pneu Parecido com um caroço no pneu, fica batendo direto Só que o pneu desse carro está novo, está zero o pneu dele Nós já fizemos um balanceamento um tempo atrás, não achamos nada Eu vou fazer o balanceamento dele de novo para ver se você acha alguma coisa Mas ele está dando como se fosse uma oscilação na roda Parece ser na roda direita e com muita frequência O pneu, não estou suspeitando do pneu, já trocamos o pneu de lado Já trocou o pneu para a parte de trás, não estou suspeitando muito do pneu não Agora estou suspeitando da tulipa, a tulipa ela costuma dar essa situação bem desagradável Você acelera e o carro fica vibrando de um lado só Então vou descontar agora a tulipa, só que eu já estou num cansaço galera Mas num cansaço que vocês não tem noção Eu acho que eu fiquei no problema, esse problema da Sabino na cabeça no final de semana E acabamos bagunçando o trem todo Mas nesse vídeo vai ficar só aquela parte ali do Logan A parte da Sabino, eu vou fazer teste no próximo dia útil, eu não vou mexer nela hoje mais A X-Port está só desmontando algumas peças aqui para poder ver se tem desgaste Eu creio que ela está com problema de tulipa ou de triseta E essa X-Port está com outro problema também Eu acabei esquecendo de falar Na hora que engata a primeira marcha dela, você não consegue engatar a segunda E às vezes você não consegue engatar nem a primeira, como se estivesse com uma folga no câmbio Vou ver se está com folga no trambulador ou se é folga Talvez, pode ser que seja um ajuste, alguns carros tem ajuste para fazer ali nas marchas dele Aquelas varetas ali que acionam as marchas Se não for regulagem, pode ser algum problema no câmbio, algum problema interno E se for problema no câmbio, meu amigo O cliente não vai gostar da notícia que eu vou passar para ele não Porque câmbio, mesmo que seja um câmbio mecânico A manutenção dele é relativamente alta Não é uma peça que você vai falar assim Vou desmontar, vou dar manutenção e vai ficar R$600 Não fica isso, fica muito mais caro que isso Porque depois que abriu, tudo que estiver com defeito, você tem que trocar Inclusive a embreagem Inclusive qualquer peça, rolamento, que estiver com defeito, você tem que trocar Beleza? Complicado, galera, complicado E outra coisa, eu já troquei, eu já me estirei um câmbio desse há um tempo atrás Que é o câmbio IB5 É isso mesmo, IB5 Ele equipa a X-Port 1.6, equipa o Ford Fiesta Ford K também, se eu não me engano E esse câmbio, galera, a última vez que eu mexi aqui Vou falar para vocês, tinha tanta coisa para trocar Que não foi simples não Bacana? Voltando o raciocínio aí, galera Então, nós vamos dar uma olhada para ver se a tulipa desse carro está com problema Se não for a tulipa, aí pode ser o câmbio Se for o câmbio, complica bastante a situação Agora, só passando para vocês aqui, olha Estou com outro Fit 1 aqui no elevador E a partilha desse carro, galera, olha para vocês verem aqui, olha Ela não está com, não está no osso, como se diz não Mas também não está boa, vou aproveitar e passar para o cliente aí a situação dessa partilha Agora tem o seguinte, hein galera Até que fazer a substituição dela Só que tem um detalhe, a cada seis meses ela estava aqui na oficina, trazia o carro para fazer a revisão E toda a troca de óleo eu verificava a partilha de freio para ela E ela rodava bem no carro Ela trabalha em outro bairro aqui Rodava mais ou menos, acho que uns 20 ou 30 quilômetros por dia Para ir e 30 para voltar Ela rodava relativamente bem Só que demorou um ano e meio para poder trocar a partilha Porque ela não usava tanto o freio do carro Bacana? E aí eu vou passar para o cliente o seguinte Quer trocar a partilha do freio? A gente pode trocar de uma vez, porque ela já está ficando fina Ah não, Darlene, eu prefiro não trocar não Daqui uns seis meses eu levo o carro de novo para a gente ir avaliar Se fizer barulho eu levo para você Também é válido Ó, daqui 3 mil quilômetros, daqui uns dois meses e meio Meu carro vai trocar o óleo, já leva para você verificar Também é válido A gente tem que lembrar o seguinte, galera Se for trocar tudo no carro, tudo, tudo, tudo na risca A pessoa tem que estar preparada financeiramente Porque pode ficar relativamente mais caro aí do que as outras manutenções Mas é o melhor, tá? Manutenção preventiva é sempre a ideal Beleza? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês aí o lance da X-Port O que está acontecendo com ela E nós vamos, essa noite vai ser uma noite de oração forte, galera Para ver se essa saveiro ressuscita aí Não está fácil não Grande abraço aí E 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 aí